11, faça o fim de semana olhando para os paredes do seu apartamento, menos 5... É, agora eu tenho nada! Tá com que eu tenho que trabalhar, mano. Aí, arruma emprego aí agora. Trabalhar onde? Caixa. No eletrodoméstico. Nossa, você já passou! É o da esquerda, é o da esquerda. Aqui, aqui... Não, é o faculdade de esquerda. Não, isso é direita. Esquerda, esquerda, direita, esquerda... A TV, a TV, ultimate game horror, ultimate game horror. Eu só fiz a TV, a TV, a TV. Mas esquerda e direita, eu pensei que eu ajudava também, né? Galera, estamos aqui com... No Time to Relax. Não tem tempo pra relaxar, então a gente tem que fazer escolhas na vida. A Mandinha tá ali fazendo escolhas, então ela tá malhando, tá? Esse é um jogo, galera, que é tipo um tabuleiro, que a gente tem que tomar escolhas, tá? A Mandinha, veja a Mandinha, ela tá comendo, ó. Mostra como é a vida dela. Delícia. É um jogo da vida real, tá ligado? Tô ligado. Tá ligado. Tá aí o Alvinho, a Amanda. É um jogo muito rápido, então, tipo, é dinâmico. E aí, pô? Esqueci o amigo que tá de robô ali. Ela tá de robô, né? Calma aí, véi. Calma aí, véi. Zelador. O robô não precisa comer. Não, eu vou... Não, precisa comer, lá. Precisa comer. Eu vou ser zeladora. É isso. Zeladora de onde? Não vi. Não vi? Meu Deus, arrumou emprego, não sabe não estar trabalhando. Beleza, amor. Vai ser legal. Relaxar. Relaxar mais? Relaxar. Muito maneiro. Você tem tempo ainda, Mandinha, pra sua vida. Tenho? É. Eu vou malhar. Malhei. É, pelo jeito sim. Acabou. Eu sou o próximo agora. Não, acabou não, Mandinha. Anda mais um pouquinho no mapa. Voltei. Pronto, acabou. Agora é minha vez. É. E, ó, seguinte, ensinar pra vocês aqui. Eu vou pegar comida. Vou pegar uma batafita aqui. Tá meio triste pegar uma batafita. Eu não ficaria triste, não, tá vendo? Cara, as comidas daí é meio... É, duvidoso, duvidoso. Vou estudar. É meio trip, né? Meio deep web. Vou estudar aqui um pouquinho, ó. Vou upar aqui meu ensino aqui, ó. Clicando várias vezes. Tô upando meu ensino, tá? Ficando inteligente. E vou arrumar emprego. Eu disse que eu ia arrumar emprego. Também tem essa maldição de dar mania, tá? Que pode dar debuffs nos coleguinhas. Ei. Não gostei. Eu vou trabalhar. Deixa eu ver. Eu vou trabalhar, mano. Tenho poucos segundos pra escolher isso aqui. Eu vou trabalhar. Na Vex Coffee. Consigo não. Tem que ter experiência na Vex Coffee. Não, mas como é que eu vou ter experiência? Eu não consigo emprego! Hum, esse aí é o meu trabalho. Esse aí é o meu trabalho, né? Esse aí é o meu trabalho. De trabalho, não lá. Tá, eu vou trabalhar de cozinheiro. Isso aí, mano. Ser cozinheiro não está antes. Mas esse é o meu ponto, Amanda. Como que consegue um emprego? Se você precisa de experiência pra ter um emprego. O primeiro, ele vem onde, hein? Nunca que vem. Ah, sou eu? Meu Deus. Sim, sim. Vamos escolher. Tá, como que eu sei se eu preciso de comida? É bom comer um dia. Tem que comer um dia. Tem que comer um dia. Ok. É, sim. É só clicar com o mouse, né? Clicar com o mouse, é. Uh, entendi. Sou tipo um gênio agora. É, tipo um... Cara, você está tendo experiência de inscrito. Meu Deus, gastou todo o seu dinheiro. Meu Deus, não arrumou emprego. Mas tudo bem, não posso dar pra arrumar emprego e trabalhar. E a gente come. Eita, eu peguei um hambúrguer caro, não foi? Não, não, foi de boa, foi de boa. Não, mas está tranquilo. Você vai estar bem alimentado agora. E aí, o Léo já foi malhar. Treino, treino. Léo, Léo. Meu Deus. Relaxar ou vai? Relaxar, 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 relaxar. Boa. Aí o Léo ganha no final. Peraí, tem tempo ainda, Léo. Aí, acabou. Primeira semana, vamos lá. Tem os problemas da Amanda, né? Do primeiro dia, né? Você pode ler também. Esqueceu de comer. Ah, não li. Esqueceu de comer. Eu achei que ia dar pra ver as caras. Esqueci. Mas eu comi. Eu acho que você comeu batafrita só que nem eu. Eu comi. Pera, pera, pera. Não basta, não. Não tá enchendo muito, não, eu acho. Come uma batata frita no dia inteiro pra tu ver. Ah, não. Eu tomei um shake, ó. Ele não dá alimentação. Tomou shake, né? Batata frita dá. Tá. Batata frita. Não tem dinheiro, Mandinha. Trabalhar. Trabalhar. Trabalhar no shopping. Ela falou que não sabia. Trabalho, trabalho, trabalho. Eu chutei. Trabalho, família, promoção. Chutou o shopping? Eu chutei, é. Vai estudar agora? Acabou o seu tempo. Acabou o seu dia. Segundo dia que eu comi. Ó, minhas cartas, hein? Sem remorso. Este fim de semana você entrou solitamente em uma reserva natural, mas foi pego pelo guarda ambiental. Ambiental é disfarçado e passa. Habilmente. Habilmente, né? Perdão aí. Ó, minha roupinha aqui, eu trabalho. Eita, não tem como comer. Trabalho. Trabalho aqui, ó. Trabalho, trabalho. Trabalho, trabalho, promoção. Posso arranjar emprego melhor já? Deixa eu ver aqui. Pô, primeiro dia, pô. Pô, mano, eu tenho experiência. É, trabalhou com as horas aí, né? Não tenho, tá em 36. Não tem seis. Tá quase, pô, tá quase. Tá quase, tá quase, tá quase. Pra trabalhar nesse lugar aqui melhor. Hum, tem que ter educação melhor ainda. Tô trabalhando aqui. É, o cara, né? Tá faltando aí uns pré-requisitos. É isso. Acabou o seu tempo aí, já. Dá licença. Tudo bem, tudo bem. Eu comi. Comi, né? Deve ter comida. Por favor, não faça o tixi aí. Quando seu amigo pediu pra você tomar conta dos cachorros dele durante o fim de semana, não era isso que você esperava. Quê? Nossa, tá maluco. Tá maluco, tá maluco, filho. Estuda, estuda, estuda. Trabalho, trabalho. E vai arrumar onde? Trabalho, trabalho. Zelador no bolo. Cara. Estudou tanto. Zelador no banco. Aí tem que ficar no trabalho embaixo. Trabalho, trabalho, trabalho. Ó, muita gente, tá um cara na entrada. Cluckers. Vamos ver. Boa! Comer, tamo bem. Onde você passou o fim de semana olhando para as paredes do seu apartamento. Menos cinco. Ah, agora eu tenho nada! Meu Deus, é um... Quanto que tu gastou dinheiro olhando pra parede, meu mano? Tem que trabalhar, mano. Onde é que é a escola aqui? Trabalho. Como é que vai ajudar a sair do trabalho? Ok. Tem dinheiro. Aqui que pega trabalho. Não, não, na direita. Não, na direita. Essa é a cultura. Aqui. Aí, arruma emprego aí agora. Trabalhando. Caixa. No eletro doméstico. Nossa, você já passou. É o da esquerda, é o da esquerda. Não, é o faculdade de esquerda. Não, isso é direita. Esquerda, esquerda, direita, esquerda. A TV, a TV. Ultimate Key Horse. Ultimate Key Horse. A TV, a TV, a TV. Mas esquerda e direita, eu pensei que eu ajudava também, não? Eu me confundi. É porque tem vários de esquerda. Tá, aí agora eu vou comer. Comer, comer, bom, bom. E aí, mano? Comer no frito, né? É a vida, né? Acabou. Relaxar, né? Não vai nos dar, Amanda, não. É bom demais, cara. Olha lá, o robô concordou. Pronto, tem mais de turno ainda. Ah, não dá pra fazer mais nada. O ovinho aí, letradácio. Amanda, prefiro caçar tornados. Experimente mágica, isso aí. Não vai ser relaxante. Eu comprei! Aí perdeu o tempo desse turno, tá vendo? Eu tenho menos turno, porque você não comeu no turno passado. Cara, não é possível. Ele é o único lugar que tem como comer. É perrado. No começo, é. Depois você pode ir no mercado, comprar coisas, mas tem que ter, tipo, geladeira em casa, tá ligado? Entendi. Tem geladeira em casa. abermos objetivos. Tem geladeira, você pode comprar geladeira. Tá, eu vou trabalhar aqui. Trabalho, trabalho. Trabalho, trabalho. Depois tem descontão do trabalho, né? Cara, aqui eu vou fazer uma jogada arriscada. Pressão, vou no mercado. Vou comprar um jornal, eu venho aqui. Caramba, que desse jogo é maravilhoso. Beleza, eu vou comprar bilhete de loteria. Aham. Assim, ah. Três. Aleatoriamente, aleatoriamente. Ele sabe que eu vi algo demais. Gastei todo o meu dinheiro em bilhete de loteria. Pra ver se eu ganho alguma coisa. Você compra esse comido por uma semana. Não, não tem como. Não tem geladeira. Vai dar ruim. Aí, aí, aí. Pode dar ruim, tá ligado? Eu posso ganhar nada. Mas eu comprei. É tipo, eu gasto todo o meu dinheiro. Mas aí tu sabe de algo, né? É, essas coisas ele não fala. Que causou um incêndio. Pô, um ovo, mano. Um ovo. Ah, mas é só entrar dentro do chuveiro. Ninguém morreu no chuveiro. Eu gostaria de dizer que na vida real já aconteceu algo similar. Mas não foi com ovo, tá ligado? Foi com água. Imagina. Oitocentos e cinquenta. Não vai estar dando, né, Alvin? É, não. Comei. Comei, Alvin. É, boa, 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 boa. Escapou, hein? Seu funeral. O cara deu a comida e falou seu funeral. Tá bom, né? Tá bom. Duro, hein? Duro. Honesto, pelo menos. Ok. Desafio de clube. Este fim de semana você foi desafiado por uma gangue de escandinavos a uma partida de clube. Menos de oito. Eu perdi. Ok, né? Pô, achou que ia ganhar, mano? Esqueci onde eu trabalho. Volta. Funcionário do mês. Tudo é grátis por um preço. Não, não quero. Minha frita, vai malhar. O cara malhar, né? Boa. Malhar, malhar. Sobrou tempo, mano. Então vai fazer o quê? Vai relaxar em casa? Sobrou tempo? Vai relaxar em casa. Aí a gente faz aqui, ó. Trabalho. Trabalho. Não, eu ganhei um esquentinho bom. Vamos lá e... Não, manda, 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 manda. Nossa senhora. Você não comeu de novo. Não é possível, cara. Atrasado. Pagar aluguel no banco. Meu Deus, tem que pagar aluguel. Tem que pagar. Quanto dinheiro eu tenho? Eu não sei. Cadê meu jogo, meu Deus? Eu sei que quando eu não sabia. Eu tenho... Eu tenho... Desesconde dívida? Meu Deus, eu não sabia que tem isso não, mano. Não lembrava não, na verdade. Trabalho, trabalho, trabalho. Pago dívida. Choro, pago dívida. É, por aí mesmo. E ali, deve pagar não, maninha? Vou pagar, calma, mãe. Será que vai dar tempo? Pagar aluguel. Aí, eu tenho que comer, né? Bom, uma semana, né? Pelo jeito, vai ter que ser aqui. Será que vai ficar... Um jornalzinho. Fica na cabeça. Não tenho tempo para ver o jornal. Tem não, ó. Vamos ver, vamos ver. Até que vai para casa. Ó, você passou o vídeo na ponte de baixo para um jogo de paciência online levou o banco a falar isso. 11 reais. 11 reais. Paciência online. Que banco, hein? Ah, lugar atrasado, beleza. Acontece. Trabalho, trabalho, trabalho. Estresso. Ô, meu irmão, 200 contas eu não ganhei muito dinheiro não nesse trabalho, não. É, por isso que eu vou para o shopping. Tem que ir para o banco. No banco, né? Rapaz. Ah, não! Estou quase sumindo meu dinheiro aqui, mano. Todos os empregos dão o mesmo dinheiro. Só o Vex que dá mais, né? É. Tá, tá. Beleza. Não, beleza. Eu tenho mais alguma coisa para fazer aqui? Eu vou nessa Vex Copy aqui e ver se... Só o V, só o V mesmo. Se eu for e ver. Meu Deus. Muitas cartas. Muitas cartas. Puxa aí. O tempo está andando, hein? Mestre alquímico. Pera, o tempo está andando! É o vermelho, calma, calma! É o vermelho, é o vermelho. O que conta é o creme. Eu gostaria de dizer que... Meu mano aí me deixou em choque, tá ligado? É a estratégia dele, né? Cada um tem sua estratégia aqui, né? Eu não sabia que era o... Eu peço perdão aí a todos que gostariam muito de saber as cartinhas que eu tinha recebido. Pausa o vídeo aí, quiser. Pausa o vídeo. Tem dois tipos de negócio. É negócio e de engenharia. Ah, é, né, meu mano? Importante. Tá ligado? Ok. Aluguei atrasado. Consulte a regra. Beleza. Você inventou um novo esporte. É um cara da... Os esportes. Tem promoção um fogão, quiser comprar ali, ó. 318. É, mas tem um negócio chamado aluguel. É, mano, esse negócio é bom paga. E é 200! E agora voltou e perdeu o tempo. Meu Deus! E não vai dar tempo. Corre, corre, corre. Ele foi com medo. Acho que eu comi. Paga atrasado mesmo. É, aqui eu pago atrasado. Talvez seja o melhor pago atrasado mesmo. Eita, 3K. Ah, meu amor de Deus. Ô, galera, tem algum problema a gente... Aê! Isso aqui é até a semana mil? Semana mil. Eu tô gostando. Vai até que semana. Mas você... Como é que eu tinha comida? Eu esqueci. A sua comida, você comprou, era comida de geladeira. Mas você comprou comida. Mas você não tinha comida. Você não tinha geladeira. Como é que você ia botar comida de geladeira se você não tinha comida de geladeira? Ih, jogando na loteria. A corra não, velho. Copiar a jogada. Vai comer o shake. Vai, vai, puxar. Eu fui pro lugar errado. Eita. Fui trabalhar, não comeu. Deu tempo, deu tempo. Ah, cadê? Que dia, né? Que dia, né? Comida. Outra vez. Opa. Yambi de guerra. Meu Deus. Tá sendo estressado. Menos 10 de tempo. Não, cara, eu tô trabalhando. Já não parece estressado. Ele tá mó feliz ali, pô. É, as pessoas geralmente são assim. É a carinha roxa que cai. Ih. Meu Deus. Onde é que tu foi? Eu fui numa cultura. Na cultura. Tem cultura. Tem, mãe. Tem que ter esse negócio aí. Cultura é bom. Tá. Experiência de trabalho aqui. Entendi, entendi. Não, entendi, entendi. Ô, vida, clica na bolsinha ali, por favor. Na bolsinha? É, em cima. Ah, do shopping. Eu não vou clicar nada? Segurança. Obrigada. Eu não vou clicar nada. Não, eu só queria ver. Eu só queria ver. Exatamente. Eu não vou me ligar a senhora do Tuna. Eu não preciso mais ver. Obrigada. Eu vou para sempre casuais. Eu preciso para sempre casuais depois. Para comprar para o meu emprego. Beleza. Tá. Meu Deus. Vamos lá. Alguém vai ler? Não, você foi abandonado. Você foi abandonado. Você foi abandonado esse fim de semana com o telefone descarregado e uma carteira vazia. Então você decidiu confiar na sua intuição para voltar para casa. Estressado. Estou estressado. Estou com fome. Estou doente. Perdeu um batom dele. Seguinte, galera. Seguinte. Agora é o momento, né? De a gente tomar um shake aí de alegria, né? Shake da alegria. E... Trabalho. Trabalho. E... Vou para o apartamento. Choro. Choro. E relaxa, né? E relaxa. A cara dele de relaxar. Estou bem relaxado. Está bem, está bem. Olha o Léo agora. Olha o Léo. O Léo vindo. Aí o Léo foi de boa. Ele só perdeu um dinheiro ali, mas está de boa. O meu trabalho é longe, né? Porque é bom malhar também, né, mano? Pega. Abre a doida, mano. O banco descontou R$16,00 por causa do aluguel devido. Ele não estava com aluguel sem pagar até agora. Não, é isso mesmo, mano. Vai e se mora. Ah, pô. Vamos embora aqui, ó. Deixa queimar. Deixa queimar. Vai pagar nunca esse aluguel, mano. Ainda deixou um tempinho para relaxar, né, mano? Não tem mais tempo, né? Sem tempo. Sem tempo, brota. O que importa é ter saúde. Meu. A saúde. Três, três, tá bom? Cessada, roupas e um filme triste. É a vida, né, véi? Então, é isso. Eu estou pobre. Zero dinheiro. Tem que comprar roupa e trabalhar. Sim, sim. Verdade. Figa, eu trabalho hoje. Vou comprar roupa semi-casual. Eu vou vir aqui. Não. Não vai estar vindo. Aqui vai dar ruim. Ó, fiquei feliz. Boa, boa, boa. Ó, ballers. Vompas novas, tá. Trabalho. Ganhei mais dinheiro agora. Posso comer aqui, né? Ó. Não, não, não. Deixa de conta para quem... Trabalha, né? É, é. Eu vou fazer o que mesmo no shop, comprar roupa nova. Uhum. Negócios. Poxa, comprei errada, véi. Tem que estudar, mano? Não lembro que eu tenho que estudar. Tem que estudar? Pô, mano. Sem tempo, véi. Sem tempo, sem tempo. Vou malhar. Yoga ali, ó. Shake proteico. Caraca. Trem, trem, trem. Tô malhado, tô malhado, tô malhado. Fiz um turno tranquilo. E... Ui, vamos nós, né? Tá. Eu gastei dinheiro, roupas novas e tô com fome. Beleza. Beleza, pô. Beleza, pô. Ah, trabalho, 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 trabalho. Será que dá tempo? Do que ele comer? Não. Ah, velho, fui até lá à toa, mano. Não, Jô. Tá sem roupa. O quê? O que eu tô sem roupa? Eu tô sem roupa. Eu estou sem roupa. Vai trabalhar como agora? Vai se vai dar muito errado. Não sei como vai funcionar isso. A gente vai ter que comprar roupa antes de trabalhar, né? Provavelmente tem uma parada assim. Ok. Vou pôr já, ó. Vou dois, hein? É aquela dívida lá, hein, lá no banco, hein? Véi, vai ficar lá, pô. Vai ficar lá. E, cara, a vida dele acaba daqui a quatro semanas, tá ligado? Esse negócio de pagar a dívida aí. Ah, não deu. É só desinstalar o aplicativo, velho. Só desinstalar. Só de contato, só 16. Eu chego lá e pago 200, que é isso? Esqueci de comer. Não comei. Agora eu tô sem roupa também. Eiii, eu posso ver pessoas mortas. Que legal. Tô sentindo estressada. Ô, coisa boa que eu tenho aqui, hein? Tá bom. Tá bom. Como é, não? Uma fritas assim. Trabalho, trabalho, trabalho. Aí a gente vem pra cá. Beisebol. Beisebol BF. Pôr no emprego, né? Segurança. De shopping agora. Eu ia ficar olhando que ele tá entrando e saindo. Meu trabalho foi onde mesmo? No mesmo lugar, né? É da televisão. Vinha no mesmo lugar, no mesmo lugar. Mandei pra eu trocar no emprego se quiser, né? É, então. Mas eu fui, eu acabei de sair de entrar no cargo. Cadê o banco? Aqui. Hum, vou trabalhar no banco. Pô, vou pro banco. Banco, sempre gostei do banco. É? É, eu gosto do banco. Banco é legal. Vamos lá? Do SESC com raspadinha. Ganhei 43. Ah, não. Não, 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 não. Pode parar com isso aí. Pode parar com isso aí. Mano, mas eu gastei todo o meu dinheiro. O cara comprou raspadinha no turno 1. Ganhou dinheiro no turno 7. Cara, eu gastei mais do que eu lucrei, tá? Não, não, não. Não ganhou. A gente só tá perdendo. É verdade. Tá, eu vou já pensar aqui. Eu tô com dinheiro, tô com grana. Não, dá pra comprar de ladeira. Tá, dá pra comprar um letra doméstico novo na minha casa. Ó, chaleiro, tá barato. Ar-condicionado. Eita, porra. Ó, ar-condicionadozinho. Sem devoluções, o cara já avisou, hein? Não tem devolução aqui, não. Aqui eu vou não... O rato falou é teu. Eu comi. Comeu. Sim. E aqui, eu também... Obrigado, pessoal. Sem mesmo, tu realmente comeu. Sem casual. É. Sem casual, sem casual, sem casual. Tem que comprar roupa sem casual mesmo. Alguém me lembra disso aí? Ah! É bom. Ixi. Ó, o pelado. Beleza. Vamos lá, né? Águas assombradas. Beleza. Nosso amigo de 48. Estressado e com fome. Eba! Vai lá, vai lá, vai lá. Tô volando comigo, meu. Olha aí, tem dois caras. O que pagou a dívida e o que não pagou. O que pagou tá como? Cara. Eu também tô sem roupa, pô. Ah, é. Então deixa, cara. Ô, tome, 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 tome. Trabalho, 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 trabalho. Trabalho? A tua gente não sabe como foi teu fim de semana, Elvio. Aqui vai ser. Ela nunca pergunta, né? Nunca, né? Coisa boa. Ó o pé nem dinheiro. Ó a torradeira. Ah, eu não tô vestido adequadamente. Hum, o robô pelado. Meu Deus. Adequadamente. É outro roupa? Será que tu trocou de cargo, Elvio? Tu subiu teu cargo. Tem que comprar sempre casual. Não tem dinheiro. Vai ter que trocar, reduzir teu emprego agora. Meu Deus do céu. Vai ter que um negócio, reduzir teu emprego pra voltar, pra comprar o outro. Volta pra caixa, volta pra trabalhar. Trabalha. Vou nem comer, vou nem comer. Vou nem comer. Meu Deus do céu. Mas aí, robô pra você comer? É, né? Falei meio que passa a hora, né? Tudo bem, maninha. Ai, minha vez. Eu tento passar, né? Tempo lá, né? Ai, ai, ai. Bases carregadas. Ê! Alugado. Eu só cliquei uma vez e passou. Não, não, não. Não é possível que tenha aluguel de novo, velho. É, manda ao venho. Bem-vindo. Tudo bem disso, velho. Oxi, aqui eu tô devendo duas vezes, então. Vai ser despejado já, já, filho. Vou pra universidade. Será que ela leva a Game Over, mano? Sem pagar? Estuda. Estuda, estuda. Estuda. Banco. Trabalho, trabalho, trabalho. Ah, entendi. A pessoa foi trabalhar no banco, né, galera? Não dá! Não tem tempo, não pagou. Ficou cinco, regala! Ficou cinco, regala! Ficou cinco, não pagou. Que coisa, hein, amigos. Que coisa. Vamos lá, né? É agora. Aluguel? Fazer carregadas? Que estranho, né? Tu não pega fogo, né, mano? Que estranho. É, então. É porque eu lembro de comer. Aí tu não pega fogo. Essa é a tua lógica. Peraí, prendes de 20. É, tem a ver com comida. Peraí, aqui eu acho que não vai dar tempo, não. Tem casual. Tu vai fazer o que agora, hein? Gerente. Caraca! Salve, Diogo. Paguei. Aqui eu investi na bolsa. Ah, não, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Comprei Bitcoin. 54 reais. Não, não é possível. Bitecoin, na verdade. Acabou o dinheiro. Relaxar. Opa! Não. O que é isso? Eu posso comprar veículos que vão de imunidade. Cúmplica elétrica. Mano! Meu! Isso aí ele não fala, né? Mano, a Mano não pode reclamar, não. Porque a Mano jogou isso aqui já. Nossa, mas muito tempo atrás. Ah, mas daí é... Estou estressado. Também estou. Gastei dinheiro com nada. E meu aluguel. Beleza, pô. Beleza. Ah, Mano, pelo menos tu não vai trabalhar sem roupa que nem o Léo corajoso que foi. Isso é verdade. Cara, como é que minha experiência de trabalho eu estou 120, hein? Pera, é semi-casual? É semi-casual, agora. É semi-casual, semi-casual. Outro gera semi-casual. Não, quem está é casual. Tá. Outro lado do mapa agora. Opa. É... Não adianta, não gaste. Não. Puxa, puxa. Tá, tá. Pagar aluguel ou comer, né? Eu acho que dá por dois, se pá. Eu acho que dá também. Mais um. Aê. Me roubaram, me roubaram, me roubaram, me roubaram. Me roubaram. A vida é um rolo, Lili. Eita. Eita. Meu irmão, como é que o Léo está no jogo aí? Eu não ia ter sido banido. Será que dá? Ah, dá. Banido. Pagou! Ele pagou! Não é possível. Ele pagou, família. Ele pagou, família. Ele pagou, família. Ele pagou, aluguel, aluguel, aluguel. Um amar que ele pagou, aluguel. Vocês acham que eu ia... Acho que eu ia fami... Ah. O que que é isso? Harry Crocker. Aê! Ah. Ela viajou e ficou doente. Não. Hum. Calma. Tá bom? Relaxei. Tudo na paz. É banco. Trabalha, trabalha. Tu também trabalha no banco? É, não trocou de emprego há um tempo já. Pera, o aluguel devido dela baixou. Não paga mais. Não paga. Ela não consegue mais pagar. Ela tem que ficar pagando, descontando. Não, eu estou trabalhando, ele está descontando o meu trabalho, entendeu? É. Aí eu ainda estou devendo 150. Entendi. E aí? Tá, aí eu vou investir, né, velho? Hum, vai. Não, não começa com isso, não. Não começa com isso, não. Ok. Você comprou até igual o meu, né, mano? Você percebeu isso aí? É o que estava ali rendendo, né? Vou comprar errado? Hum, eu não sei, então eu comprei qualquer um. Comprou a loteria. Dois. Ai, ai, ai. Uiu! Aqui ela roubou. Não, minha visão também. É, que ele foi. Panela vigiada no café, você passou por ser uma... Mano, olha, ele só tem um debuff, tá ligado? Sempre. Mano, é porque eu tenho uma vida saudável aqui, ó. Aí tem coisa, velho. A vida dele. Vida saudável. Tá, eu vou comprar... Eu vou instigar o Eladilométrico para comprar na minha casa. Do cara. Ô, Léo, desconta isso aí, velho. Vê um desconto aí para mim depois. Estou descendo, cara. É, eu vou então... Estou a trabalhar só que eu tenho experiência já? Tem que começar a minha experiência? Clica na sua foto ali em cima, na esquerda. 276. Tá, eu vou então comprar... Um móvel para a minha casa. Ó. Compre cachorro. Quilhote pedido. Quilhote pedido. Hum, barrado, filho. Barrado. Vamos ver, né? Falou que eu comprei com ele com cachorro. Deu tempo. Prefiro caçar tonal. Ah, você ficou com fome. Estou estressado. Pô, mano. Vamos comer logo, tá ligado? É bom, né? Mano, cadê meu tempo? Cadê meu tempo? Você perdeu metade dele só de debuff. Aí, meu amigo. Descansa aí, tá ligado? Descansa aí. Descansa aí. Nossa, o meu também. Trabalho, trabalho. É, só trabalhou o bichinho. Comeu. Treinou. Boa. Ah, o robô com as engrenagens quentes, né? Última semana. Última semana. É agora, hein? Só dois, hein? Até aluguel, não é? Vamos lá. Comida. Aí. Vamos pra cá. Tudo bem. Aí eu vou, vou, vou pra cá. Trabalhar. Cala a dívida lá, hein? Ah! Olha a minha mãozinha. Olha a minha mãozinha na esquerda. Olha o aluguel, olha o aluguel. Não tá dando, né, mandinha? Ficou aí. Tudo com tudo tem que aproveitar agora, gastar todo o meu dinheiro, aproveitar do que der. Quê? Ele ganhou isso. Foi a ação, foi a ação. E por que que eu não recebi sem investir a mesma coisa? Eu, eu ganhei oito reais, pô. Sua etapa não foi 33 conto. Ah, tô precisando de comemoração do seu melhor amigo. Carinho nele. Ih, o cara tem cachorro, velho. Dá carinho nele. Já fiz? Não sei, não. Oxi, agora tu é. É, mãe. É. Acabalha? Aqui eu vou abrir um chamito. O cheiro. E esse vídeo foi patrocinado por... Chamito Scalopo. Nestlé. É faca de cozinha meio estranha, formada do meu doido. Meio estranha, é. De teu duvidoso. Meio estranho. Não, aquário. Eu vou terminar a faculdade, mano. Ih, 75, não tenho como não. Vou tá pagando, não. Emprego dá pra ter melhorado? Se apenas ele se formasse... Você não é inteligente o suficiente. Ainda. Cara... Nem você ainda quer o ponto. É o que é importante nessa vida, né? É... Estocar dinheiro... Para... Malhar. Isso aí, mano. Malhou, malhou. Que cara é grande. É isso. Eu boto pra casa agora? Agora é o quê? Final. Ponto ação. Vida tranquila. Tá. É o cachorrinho, que bonitinho. Bom de amor. Eita. É de saúde. É de saúde. Ensina, mandinha. Estudou bem, né? Zero ensino aqui, pô. Ok. Relaxar. Ninguém me programou. Dinheiro. Cachorro. Opa. Cachorro. Esse bônusinho do cachorro, hein? Caminho Mais Que Todos. Isso é o número um. Quem foi Caminho Mais Que Todos? Léo. Léo. Valeu. Como apenas combo, se ninguém. O maior quantidade de imóveis. Opa! Ah, ele sabe de algo, hein? Eu li o jornal, eu li o jornal. Lembra que o jornal da missão? Ele sabe de algo. Cara, e ao vivo ficou em segundo, mano? Oh. Parabéns aí pra mim, tá ligado? Eu sei que ninguém acreditou em mim, mas... Eu estava lá. Ao vivo ganhou o meu ponto de educação. Amanda também. Nossa, quanto ponto. Eu tô agarrada com um porco. Eu e ninguém me programou, mano. Zero. Coupa de programador, né? Eu acho que a live special tem que gostar do seu like aí embaixo no canal. Valeu, beijo. Até mais. Mas eu tenho shape, eu tenho shape. O importante é isso, né? Mas tem as mecânicas. Falou!